Olá, nós estamos aqui eu, Luciana Rachiba, Ana Patrícia Vinhas, da Coordenação de Programas de Inovação da FAPESP, e nós estamos aqui com o Marcos, do SEBRAE, para a gente falar um pouco sobre o que é esta chamada PIP-SEBRAE e qual é a diferença dessa chamada para o nosso fluxo contínuo. Então, queria começar pedindo para o Marcos falar um pouco da expectativa do SEBRAE sobre essa chamada PIP-SEBRAE, e aí a gente vai continuando a conversar sobre outros pontos. Marcos, por favor. Perfeito, Luciana. Bom, acho que a expectativa do SEBRAE para essa chamada é fazer com que a pesquisa que é desenvolvida dentro dos programas da FAPESP, especificamente dentro do BIP, fazer com que essa pesquisa chegue no mercado. Então, complementar o recurso da FAPESP no sentido de que, a partir do momento que você já está desenvolvendo a sua tecnologia, como que você já começa a pensar no modelo de negócio, como que você começa a pensar nas suas parcerias, nos seus fornecedores, na validação que você precisa fazer dessa sua pesquisa, para que quando a tecnologia estiver pronta, você já tenha negócios ali batendo na porta querendo comprar a sua tecnologia. Então, o nosso objetivo é o foco no mercado, o foco no acesso ao mercado, o foco na comercialização dessa sua pesquisa que você vai desenvolver com os recursos da FAPESP e do SEBRAE. Legal, Marcos. Uma coisa também que acho que é interessante, e a Ana pode trazer para a gente, assim como o PIP, essa chamada não tem restrição de temas, né? Eu não sei, Ana, se você não quer comentar que negócios, que áreas que aparecem no PIP e que, eventualmente, nessa chamada também a gente espera que possa aparecer. Eu acho que a chamada do SEBRAE, ela tem, como o próprio Marcos levantou, essa capacidade de olhar para o acesso ao mercado. Claro que a FAPESP, tradicionalmente, sempre traz consigo a vocação de captar propostas de conteúdo tecnológico, de geração de negócios de conteúdo tecnológico, sejam nas áreas mais hard science, né? Nos campos da biotec, da nano, agrobusiness, agrotec, health tech, mas, particularmente, eu acho que o ganho que esta chamada tem é de também olhar, como também, em certa medida, o PIP olha, mas com mais ênfase, como habilitar o empreendedor para acessar e ser ativado no mercado. Então, eu acho que, nesse sentido, temos um produto diferenciado, né? Então, além dos fluxos de aprovação, de habilitação, por mérito do projeto de pesquisa, por mérito do planejamento de negócios, a viabilidade também, a aprovação, está muito conectada com a capacidade da proposta em identificar o potencial de acesso ao mercado mesmo. Então, é sui generis, nesse sentido, né? Marcos, eu queria te pedir para falar, essa chamada tem um planejamento de negócios, né? Que foi elaborado especificamente para ela. Eu queria te pedir para falar um pouco de um ponto que te chama mais atenção, ou que você quer dar um toque para o pessoal e falar, olha, toma cuidado especificamente com esse pedaço aqui do planejamento de negócios. No Sebrae, a gente preza muito pela validação, né? Pela validação, pelo entendimento muito profundo do problema, né? E da mesma maneira como no PIP Empreendedor é tratado lá o Steve Blank, do desenvolvimento pelo cliente, a gente gosta de empresas que já estejam com... Fechou a palavra? A gente gosta de empresas que tenham conhecimento profundo sobre o problema que ela quer resolver. Então, um aspecto importante ali do planejamento de negócios para o Sebrae é a parte de validação de negócios, né? Então, com quantas empresas você conversou, dentro dessa empresa, com quem que você conversou, né? Você conversou com os usuários, você conversou com o tomador de decisão, você conversou com quem vai, eventualmente, lidar no dia a dia com a sua tecnologia, até para entender que se, depois que a sua tecnologia estiver pronta, de fato, ela vai ter aderência, ela vai ter demanda pelo mercado, ela vai estar num preço bacana, ela vai estar atendendo um problema muito evidente de uma determinada grande empresa, né? Que você pode ter uma tecnologia super disruptiva, mas isso não funciona o direito de um processo produtivo, ou a empresa não está disposta a mudar toda a sua linha de produção para adotar a sua tecnologia, né? Então, esse ponto de validação, eu diria que é o mais importante para o Sebrae, para a gente ter certeza que, tendo uma tecnologia robusta, a gente vai conseguir gerar negócios a partir dela. Deixa eu aproveitar que você mencionou, você mencionou o B2B, né? Empresa com empresa. Essa chamada tem alguma restrição em relação a ser B2B, B2C, B2B2C? Existe alguma questão aí? Não, nenhuma restrição. Todos os setores, todos os perfis, todos os modelos de negócios são aceitos. O importante é apresentar um bom projeto de pesquisa e um bom planejamento de negócios para levar essa tecnologia ao mercado. Ana, eu queria te pedir para falar um pouco dessas conjunções diárias que acabam aparecendo, né? Então, você junta uma área como o agro e aí você junta com o digital. A questão também que se perguntou no último diário sobre serviços. Você pode comentar algumas, eventualmente exemplificar, alguns tipos de empresas, negócios que aparecem? Hoje, na FAPESP, no fluxo contínuo do PIP, o que a gente mais tem recebido são propostas ligadas, particularmente neste último ciclo, a tecnologias voltadas para o setor de saúde, medicina, telemedicina, e aí a convergência tecnológica que você menciona é bastante evidente, né? Muitas tecnologias com uso de plataformas digitais, consciência de dados avançadas, embarcadas em processos produtivos industriais e embarcados ou combinadas com novas tecnologias de fronteira. Então, a gente recebe também propostas ligadas a campos de fronteira, mas associando-se a novas ou a outros campos tecnológicos, bio com nano, bio com agro, serviços tecnológicos, serviços, inclusive, do ponto de vista da ação social. Nós tivemos e nos orgulhamos muito de termos, no ciclo 17 do nosso PIP empreendedor, uma solução fase 2 direta, cuja proposta era de oferecer serviços que pudesse mapear demandas sociais, né? Então, era um negócio, evidentemente, de cunho comercial, com potencial comercial, mas que se propunha a olhar que impactos sociais determinada região apresenta, que poderiam ser mitigados ou acompanhados pelos governos locais. E é um exemplo de como a gente alcança a variedade de projetos que, nesta chamada em particular, nós podemos ter. Evidentemente, eu não posso também me frutar a dizer que há um requerimento que é indissociável, especialmente quando o proponente fizer o seu planejamento de negócios, que é o da caracterização da tecnologia. Então, já entrando no planejamento de negócios, que é um dos requerimentos que a chamada solicita que o proponente ofereça, desenvolva, você tem entre um dos componentes a caracterização da tecnologia. Então, não há como dissociar da proposta, ainda que seja uma proposta muito pautada na viabilidade comercial, no acesso ao mercado, de que nós tenhamos, na gênese da proposta, uma inovação tecnológica, o desenvolvimento de uma tecnologia. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas, se pensarmos como base tecnologia, os campos de aplicação são diversos, dos serviços à indústria, às novas tecnologias, os campos de fronteira. Então, é bastante democrático. No vídeo de planejamento de negócios, se a pessoa quiser, dá para ter mais informações sobre essa questão da maturidade da tecnologia, a gente abordou lá. Marcos, o Sebrae tem outros programas relacionados a startups de base tecnológica, não sei se você quer complementar o que a Ana falou, de tipos de negócios, eventualmente, que apareceram, que vocês têm visto no mercado também, se você quiser complementar um pouquinho. Essa é mais difícil, porque os programas nossos, eles estão sendo lançados ainda, então, a gente atende pouca empresa de base tecnológica ainda. Bom, um exemplo que me vem à cabeça aqui foi uma startup que a gente atendeu há dois anos atrás, mais ou menos, que ela passou pelo PIP, ela desenvolveu, na verdade, não é bem respondido à sua pergunta, mas eu acho que é um caso interessante que me veio à cabeça aqui. Então, há dois anos atrás, apareceu uma startup que trabalhava no setor de aquicultura, no setor de pesca, e eles tinham uma solução com processamento de imagem, onde eles conseguiam, através de câmeras submersas, identificar o momento certo para bater o peixe. e a solução do ponto de vista tecnológico era incrível. Quando ele conversava com o dono dos criadores dos peixes, o dono adorava a solução nossa, isso vai me economizar tempo, vai me economizar ração, vai me economizar uma série de coisas. só que não funcionava, quando ele colocava lá, do ponto de vista técnico, funcionava, mas a pessoa que dava ração para os peixes não estava nem aí por informação que estava na câmera, para a informação super precisa. Ele simplesmente pegava um punhado de ração e jogava para os peixes. Então, por mais que você tenha uma tecnologia, você precisa também trabalhar com essa pessoa que é intermediária. Mas o SEBRAE, ele está lançando alguns programas para atendimento de empresas de base tecnológica, com foco bastante em vendas, com foco maior em geração de negócios. Os programas, eles vão começar a sair agora no segundo semestre desse ano. E o nosso foco, por natureza do SEBRAE, é ajudar essas empresas a ganharem mercado, a gerar nota fiscal para essa empresa. Então, todos os nossos capacitações, os nossos treinamentos, é no sentido de como preparar a pessoa para entrar no mercado, seja do ponto de vista de vendas, seja do ponto de vista de investimentos também. Então, nós temos alguns programas que preparam o empreendedor para esse momento de captar investimento de um fundo de investimento ou de um investidor anjo. Então, que tipo de habilidades que ele precisa ter, que tipo de discurso que ele precisa ter, como que ele precisa formatar um projeto e se planejar para captar investimento. Para as startups de base científicas, o SEBRAE vai começar uma atuação maior agora, nesse segundo semestre de 2021, e o foco vai ser principalmente em geração de vendas, de oportunidades de vendas, e em captação de investimentos de risco. Eu quero aproveitar agora, acho que dois ganchos que você colocou, um é que a FAPESP lançou no final do ano passado o PIP Invest, e o PIP Invest tem muito a ver com isso, se a empresa conseguir o investimento de um terceiro independente, a FAPESP vai compartilhar esse, talvez, esse risco que esse investidor topou e vai casar também até um limite, o mesmo valor para que se amplie o escopo do projeto de pesquisa, e eu queria também aproveitar para a gente falar da diferença dessa chamada com fluxo contínuo do PIP, a grande diferença é que justamente o orçamento permite colocar despesas de outra natureza que não são a natureza do projeto de pesquisa como é o financiamento do PIP fluxo contínuo. E aí eu queria te pedir, Marcos, para falar para a gente quais são, que tipo de novos investimentos, no final das contas, vai ser permitido nessa chamada, no orçamento dessa chamada. Legal. Para essa chamada em específico, o complemento do SEBRAE está no valor de 250 mil, esses 250 mil são totalmente usados para ações de acesso ao mercado e é possível solicitar uma bolsa para que a startup que seja contemplada pelo edital possa contratar uma pessoa de negócios, caso ela ainda não tenha, ela pode contratar uma pessoa de negócios para já começar a fazer prospecção de vendas, papear potenciais compradores para entender melhor o mercado, saber se posicionar, definir modelo de negócios. Então, desses 250 mil, 200 mil podem ser usados para pagar esse bolsista e se você já tiver uma pessoa de negócios ou não quiser utilizar esse bolsista, você pode usar esses 250 mil em qualquer tipo de serviço de acesso ao mercado. E aqui a gente está falando de serviços de marketing digital, de vendas, de captação de investimento, de registro, depósitos de patentes, tudo que for ajudar a sua tecnologia a acessar o mercado é possível pleitear dentro desse limite de 250 mil. Então, você pode combinar um bolsista mais 50 mil de serviços ou usar esses 250 mil de serviços e numa ampla variedade de coisas relacionadas com venda, marketing digital e todos esses itens que eu mencionei. eu queria só dar um toque que quem achar que não precisa de uma pessoa de negócios, isso precisa ser refletido no planejamento de negócios, ou seja, o planejamento precisa mostrar que já existe maturidade de negócios na empresa, acho que esse é um ponto bastante relevante, e aí eu queria justamente pedir para a Ana trazer alguns toques do que a pessoa precisaria ter cuidado para demonstrar isso no planejamento de negócios, e aí acho que a gente consegue fechar o nosso bate-papo aqui. Bom, de forma bastante ampla, acho que a gente complementa aquela noção de que o próprio Marcos colocou, embora nós estejamos muito preocupados em oferecer oportunidades para a criação de negócios de base tecnológica, essa base tecnológica, ela só se consolida no mercado quando ela resolve problemas, então quando você proponente desenvolver a sua proposta, tenha em mente que a ideia é sim de caracterizar uma tecnologia, uma inovação que possa ser colocada no mercado, mas que responda a problemas, que responda a desafios que o mercado nos oferece, né, defina um problema, verifique como a sua tecnologia em certa medida responde a este problema, atende necessidades e a partir disso o planejamento de negócios pode ser trabalhado, né, eu acho que também tem um outro aspecto importante que também nos é muito caro na FAPESP, é de que quando a gente fala de mercado a gente está falando também de competição, a gente está falando de concorrência, então é também uma premissa importante que vocês devem se preparar que é a própria o próprio mapeamento dos players do mercado, a concorrência tem que ser exaustivamente olhada na proposta, especialmente não só como atua, mas como é de forma combinada e comparativa a sua solução em relação a soluções já existentes no mercado por concorrentes que brigam pela mesma fatia de segmentos de clientes, segmentação também é um outro exercício importante que a gente precisa fazer, a gente recomenda que vocês façam definindo portanto qual o segmento de um grande mercado que naturalmente uma empresa não consegue atender na integralidade, ela quer atender, como ela consegue exercitar a venda, a aproximação, o atendimento a este cliente. Oportunidade de mercado, a gente sempre também recomenda que se faça particularmente nesta etapa do planejamento de negócios eu chamaria atenção para um exercício que é trivial mas fazer uma avaliação SWOT das ameaças oportunidades das forças e fraquezas do seu projeto da sua empresa que particularmente nesta chamada a empresa precisa já estar constituída então há uma dimensão organizacional a ser olhada esse exercício de análise de oportunidades de riscos que são muito caros em projetos de tecnologia e negócios de base tecnológica precisam ser devidamente identificados e olhados com cuidado né empresa e equipe identifique com muita clareza qual as competências quais as competências dos times de P&D de desenvolvimento de negócios né como ela trabalha quantas pessoas quantas pessoas estão envolvidas diretamente na alavancagem deste negócio né custos e receitas uma etapa crítica do planejamento de negócios que deve constar na sua proposta também merece ser olhada com cuidado pelo empreendedor identifique com muita clareza quais são os custos fixos os custos variáveis as formas de monetização do seu negócio como você planeja ganhar dinheiro ao colocar a solução no mercado a partir de que política de monetização e por fim olhar com muito carinho o plano de marketing né tentando entender como você harmoniza as variáveis de um plano de marketing né a concepção de um produto vendido a que política de precificação comunicada de que maneira a partir de que estratégias e depois entregue distribuída e oferecida assistência técnica a partir também de uma estratégia muito coerente com os outros elementos de marketing acho que essas seriam assim de maneira muito panorâmica as principais dicas que eu chamaria atenção para o proponente né eu vou reforçar aqui que tem um vídeo que fala do planejamento de negócios que dá para entrar mais em detalhe que a Ana junto com a Américo coloca vale a pena assistir e eu queria encerrar pedindo para o Marcos fazer um mais uma dar alguns outros recados aí e a gente acho que consegue dar a nossa mensagem desse vídeo Marcos por favor eu acho que é importante mencionar uma coisa né que a gente ainda não trouxe aqui que é as empresas que forem contempladas no edital elas vão receber acompanhamento e mentorias durante esses dois anos do projeto né então vai ter um parceiro nosso do Sebrae da FAPESP que vai acompanhar a startup vai fazer acompanhamentos periódicos com essa startup justamente para identificar o que está dando certo o que não funciona como como progredir ao longo desses dois anos e se houver alguma necessidade pô eu preciso de repente uma mentoria específica sobre um aspecto jurídico ou sobre canais de vendas ou sobre qualquer assunto esse gestor de acompanhamento ele vai indicar mentores para fazer essa mentoria né então vai ser uma coisa customizável dependendo da necessidade de cada uma das empresas que forem aprovadas né e um recado também importante é que o Sebrae quer atrair mais startups para participar para desenvolver pesquisa dentro da empresa né então a gente vai ter trabalhos aí de divulgação de despertar a vontade das empresas de participarem do processo da FAPESP né então é importante que vocês também nos orientem ao que a gente pode melhorar que tipo de serviço que a gente pode oferecer como que a gente pode atingir impactar mais startups porque o nosso objetivo é a gente entende que o BIP é um projeto é um programa super bacana né que desenvolve tecnologias incríveis e a gente quer que mais startups consigam acessar esse recurso com melhores projetos com uma facilidade de depois de acessar o mercado a partir desses projetos e Luciano acho que a gente pode reforçar também o ponto da avaliação de resultados que a gente quer fazer né sobre esse edital ah é verdade a gente tem uma avaliação com foco no efeito que justamente o projeto tem na própria empresa mas a gente quer também poder melhorar o próprio edital o próprio programa né então pra isso inclusive a gente vai ter esse acompanhamento que o Marcos comentou mas logo no começo do processo de avaliação todos os proponentes vão receber um questionário pra gente ter o T0 a gente ter de onde a gente tá partindo pra gente poder medir quais os efeitos e como a gente pode melhorar o programa legal obrigada Marcos acho que aqui a gente encerra esse vídeo que fala especificamente da chamada Sebrae e da diferença com o PIC fluxo contínuo obrigada Marcos obrigada Ana e a gente fica por aqui o PIC